E a pescaria hoje vai dar certo. Dá até pra fritar, né? Segura bem aqui. Aqui em cima aqui, bichinho da goiaba. Vou tirar esse aí. Ó, aí só uma botadinha. Gorda aqui só, bicha. Vou dar uma pescadinha agora. Vamos ver se pega um atraíro, alguma coisa aqui. Só sossego. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.